A banda brasileira, esse mascavo, retorna a Porto Alegre para gravar um DVD comemorando 15 anos de carreira. Assim como outros grupos de reggae, citando assim por exemplo do Nat Rutz, o mascavo sempre foi muito bem recebido aqui na cidade, podendo até dizer que os caras começaram a ganhar o país pelo sul. O show com gravação será no Opilião, na quinta-feira, a partir das 10 da noite. A gente confere agora uma das bem-venhas, uma das bem-ventigas lá do mascavo. Confere aí. Segue a nona edição do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul. E essa semana tem, mas precisamente hoje isso, Kiko. Hoje. Hoje às 19h30, sessão comentada do Periscópio, mais novo filme de Kiko Goifman. É interessante a gente pensar na relação que agora é um filme, que você trabalha tanto com documentário, que agora você está trabalhando uma ficção. Vamos falar um pouco sobre o Periscópio, então. Bom, o Periscópio é uma ficção mesmo, são atores. E o filme, ele começa com... São dois caras, um mais velho, com quase 80 anos, o outro com 40 e pouco. E eles estão numa situação, num apartamento em que, assim, está uma crise total. O filme já começa com uma situação terrível, briga, briga física, conflito, ironia. Assim, os caras estão... É uma situação terrível ali, eles estão confinados num apartamento. Até que, de repente, do apartamento de baixo, nasce um periscópio de submarino, que muita gente não conhece, muita gente não, mas, enfim, um olho gigante, assim, nasce na sala deles. E aí tudo muda. Aí eles começam a encenar para esse periscópio, começam a dançar para o periscópio, começam a cuidar desse periscópio. E é um terceiro elemento que chega e muda completamente aquela vida que já estava completamente tediosa, enfim, que era uma vida de conflitos. Bom, o teu documentário também, a gente pode dizer que é um documentário diferente do padrão de documentário que a gente pode imaginar, assim, da quem assiste aquele padrão de documentário mais parecido com o TV Repórter, um SBT Repórter, com o Globo Repórter, aquela coisa mais quadradinha. Tu já utiliza vários elementos diferentes até, bem diferentes, até dando um certo surrealismo nos teus documentários. Tipo, foi pirar um pouquinho mais e fazer uma ficção? Como é que foi essa passagem da ficção? Eu acho que sim. E, na verdade, assim, eu fiz uma ficção, mas quero fazer um outro documentário, eu não quero abandonar o documentário para ir para a ficção. Mas eu acho que sim, eu acho que me interessa relações humanas. Eu acho que me interessa muito como seres humanos, grupos, se relacionam e conflitos e também, enfim, coisas legais nas relações humanas. Mas eu acho que isso junta tudo, assim. Eu acho que talvez a minha formação em antropologia leve meu olhar um pouco para isso. E aí, enfim, fazer ficção também é... Algumas cenas ali no... Sim, e fazer ficção também é um exercício que eu gosto muito, assim. Eu acho legal poder trabalhar com um ator. Talvez possa chegar a um limite, inclusive, ético, que eu jamais chegaria com um ser humano real. E foi uma experiência incrível, assim. Eu trabalhei, são dois atores, né? O João Miguel, que é um ator que já fez... Já está chegando em quase 30 filmes. E o Jean-Claude Bernadette, que não é um ator, né? É um crítico de cinema. E essa mistura, eu acho que deu um caldo legal. Oi, e tu te coloca no lugar, tu como diretor, pessoa que também já trabalha com antropologia, e também como documentário, de estar na outra ponta desse periscópio, de repente, pode ser isso também? Sim, pode ser. A ideia do periscópio é que ela realmente dê muitas leituras, assim, né? Tem pessoas que fazem uma leitura quase como se fosse um reality show. Uma câmera que estivesse, que está lá. Mas, ao mesmo tempo, ele é um buraco. Ele é uma janela através da qual eles podem ver o mundo. Então, assim, o periscópio, ele baba o tempo todo durante o filme. Então, ele tem um componente meio humano, meio animal, assim. Ele não é só uma estrutura de ferro. Ele tem uma alma. Então, de alguma forma, também, eu posso estar ali embaixo, vendo, ou também o espectador pode estar ali. O espectador já está tão habituado com essas imagens de reality shows. Então, acaba sendo focado nesses dois atores que têm um papel imprescindível dentro do filme, né? Ah, sim. É um trabalho, foi um trabalho de ator muito profundo para chegar nisso, né? São dois caras, tem que segurar um longa-metragem. Tem alguns bichos também. Eu gosto muito de trabalhar com bicho. Eu acho que é uma coisa muito boa porque é fora do controle, né? A gente, de repente, sei lá, tem um peixe que dialoga muito com o ator. E eu gosto dessa possibilidade que tem a ver com o documentário. Um certo acaso, um certo descontrole de como vão lidar ali com aquela situação. E, de alguma forma, acho que eu tento trazer isso para a ficção também. E o roteiro? O roteiro é teu, Kiko? O roteiro, o argumento é do Jean-Claude Bernadette, que ele falava, na verdade, o Jean-Claude está com quase 80 anos. E era uma situação que ele vivia na casa dele, que ele tinha um rapaz que trabalhava com ele meio como um secretário, um enfermeiro. E era alguém que convivia ali, mas não era um familiar. E aí ele começou a escrever e aí me passou o argumento. Aí eu falei, pô, vou colocar um periscópio nessa história. Um observador. E aí a gente foi trabalhando juntos. É um prazer, para mim é um orgulho muito grande poder trabalhar com o Jean-Claude Bernadette, que para mim é o maior pensador de cinema do Brasil. Pô, que tem formado gerações e gerações de críticos e de cineastas também, né? Tipo, formado e muitas pessoas formando a partir da opinião dele também, construindo seus filmes. Então, tipo, como que tu sente tendo ele dentro do filme e pensar na perspectiva do olhar dele sobre o próprio filme? Como é que bateu isso para ti também? Ah, bom, é um luxo trabalhar com o Jean-Claude, né? E sempre como crítico, ele sempre foi um cara muito corajoso, assim. Era um cara que discutia e questionava Glauber Rocha. Um cara que influenciou realmente gerações e gerações, né? Enfim, o cara escreveu o que é cinema, né? Escreveu, tem vários livros sobre cinema. E aí, o que é muito legal é assim, aos 70 anos, né? E num filme anterior meu, que é o filme Fobia, ele simplesmente resolve falar, não, cansei dessa coisa de ser o crítico, da USP, o teórico e tal, e vou brincar de ser ator. Então, assim, um cara que se reinventou. Se permitiu. Exatamente. Ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que é, né, hoje em dia a gente tem essa questão da longevidade, né? As pessoas ficam realmente cada vez mais velhas. Só que se você não se reinventar, cara, já era, entendeu? Você, né, as pessoas estão chegando 80, 90, 100 anos. E é importante se reinventar a vida inteira, né? Isso também te contamina como profissional, assim, já que você tem tantos documentários premiados e segue fazendo isso. Tipo, num momento parar pra pensar, pô, o Jean Claude se reinventa, tipo, é um momento de reinventar. Ou você já era pensado por ti em algum momento de trabalhar com ficção? Não, eu acho que é sim. Eu acho que é um desafio, sim, se reinventar. Mesmo nos meus documentários, eu faço questão de fazer um completamente diferente depois. Eu sinto, às vezes, que alguns cineastas ficam tentando repetir uma fórmula que isso poderia caracterizar um estilo. Só que você forçar a barra de um estilo é uma loucura. É muito melhor que, enfim, deixem os críticos analisarem o seu estilo e tal, mas tentem se reinventar, né? Porque senão a gente se repete o tempo todo. Eu acho que um pouco o papel do cinema é esse, né? Se a gente pegar, sei lá, uma televisão tradicional, super comercial e tal, né? A ideia de invenção passa longe, né? E é sempre a repetição de fórmulas. E eu acho que, pô, estamos fazendo cinema, vamos nos reinventar. Pô, a própria TV, principalmente aqui, a gente, num espaço de TV pública, a nossa ideia também é tentar reinventar, principalmente para a precariedade e os limites que a gente tem. Mas a gente tem muita força humana e recurso humano com vontade aqui. Kiko, agradeço a tua presença e, mais uma vez, satisfação em conversar contigo aí. Obrigado, mais uma vez te ver aqui. Um prazer, muito bom estar em Porto Alegre. Bom, então, daqui a pouco, 19h30, tem sessão comentada com o Kiko Goifão. Para fechar o programa de hoje, a gente fica com o quê? Com o Império da Lã, que já passou por aqui, conversou conosco com o clipe da música cheio de dentes. A gente volta amanhã, ao vivo, 18h30, aqui no Radar. Tchau.